E aí, tio Scar, adivinha só? Eu detesto, adivinhas? Eu vou ser o rei desta terra Oh, sim, é? Meu pai mostrou-me todo o reino E eu vou governá-lo todo Ai é, desculpa-me por não saltar de alegria É que me doem as costas E aí, tio Scar Quando eu for rei, o que é que vais ser tu? O tio de um macaco És tão esquisito Nem queiras saber Então, o teu pai mostrou-te o reino todo, não foi? Todo E mostrou-te o que está para além do Planalto, na fronteira norte Oh, não Diz que eu não posso lá ir E ele tem toda a razão É muito perigoso Só os mais corajosos lá podem ir Eu sou corajoso O que é que há lá? Desculpa Simba, não te posso dizer Porquê? Simba, Simba, só estou a defender o bem-estar do meu sobrinho favorito Aham, ora, sou teu único sobrinho Oh, mais uma razão para eu te proteger Um cemitério de elefantes não é lugar para um jovem príncipe Ops Cemitério de quê? Uau! Oh, não, já falei demais Mas acho que descobririas mais cedo ou mais tarde Sendo tão esperto como tu és Mas faz-me um favor Promete-me que nunca visitarás aquele lugar horrível Não há problema Que lindo menino Agora vai dar uma volta Diverte-te E lembra-te É o nosso segredinho Verdinho Diverte-te Diverte-te